Nem o homem, enganhar o mundo inteiro, sem se perder a si mesmo, ou causar a própria ruína. Pois, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará também o Filho do homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anos. Palavra da Salvação Meu caríssimo padre, grupo, pastor desta comunidade, meus queridos irmãos e irmãs de Sucurus, senhores e presidentes, senhoras juristas da festa, visitantes, que alegrem a comunidade de Sucurus com a sua presença. Tudo que está acontecendo, nós devemos levar para casa o resultado, todo e tudo, para alimentar a nossa fé. Todo mundo entende que a fé é uma maravilha. A fé é a única vitória que venci. São Manuel foi martinizado, foi morto, como é silêncio, a mulher que confia no seu marido. Seu marido é um homem de bem, meu marido não lhe traz, meu marido é fiel. A sua mulher é um homem de bem, meu marido é fiel, deixar meu pai, minha mãe, minha família e me estragar meu marido. Aleluia, meu marido é fiel, meu marido é fiel, deixar meu marido. A sua mulher é um homem de bem, meu marido é fiel, deixar meu marido é um homem de bem, minha mãe e me estragar meu marido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL